No domingo ensolarado de começo de inverno, por volta de umas duas da tarde, o amigo Val me ligou me convidando para ir lá no Lago da GM, para ver se a gente encontrava o Caminheiro Zumbidor. E aí a gente resolveu dar uma esticadinha para o Lago do Búfalo. E olha só as imagens que nós conseguimos. Fala amigos animais nacionais! André e Casemiro falando. Pessoal, vamos sair agora para ir na Lagoa do GM, no Lago da GM. Lá encontraram o Caminheiro Zumbidor. Vamos ver se a gente consegue fazer umas imagens legais dele. Fique com a gente e bora lá? Bora lá! Acabamos de chegar aqui no Lago da GM. Agora só falta saber onde está o pessoal. Bom, agora o pessoal está indo atrás do Caminheiro. Vamos ver se a gente consegue achá-lo. Esse aí é o Lago da GM. E o pessoal ao qual me referi são esses dois aí. O João Pena e o Val. No primeiro comentário eu vou deixar o link do Instagram deles. Para vocês conferirem as fotos. Vou deixar também outros links no nosso canal. No Lago achamos dois mergulhões caçadores. São esses aí, um e dois. A gente tem quase certeza que se trata de um casal. Pois, como você vai ver daqui a pouco, havia um ninho no meio do lago. Isso mesmo, eles fazem ninhos flutuantes. E ficam ancorados em plantas aquáticas. Bem no meio do lago. Como vocês viram nas imagens, pessoal. Não havia nenhum ovo embaixo dela. A gente desconfia que é ela. Porque como ela não está fazendo a manutenção do ninho. Provavelmente ela vai iniciar a postura dos ovos. Ah, e em relação aos ovos. E consequentemente aos filhotes. A gente vai trazer para vocês aqui. Quando os filhotes nascerem. Obviamente se eles nascerem com saúde. E o desenvolvimento deles também. Por isso, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Para não perder esses vídeos. Bom, e é com esse bocejo. Que a gente encerra aqui com o mergulhão caçador. E vamos lá. Aqui do lado do lago. Para o caminheiro zumbidor. Que estava bem aqui. Ficou um tempão do nosso lado. Olha ele aí. Você não tem muito costume de voar. Dá para ver aqui que ele não é tão arredio. Como outros pássaros, né. O negócio dele é mais correr. Mas também se precisar ele voa bem. Daqui a pouco ele vai começar a cantar. Ele cantou bastante para a gente. Vou lembrar vocês que depois daqui. A gente vai lá no Lago do Búfalo. Que fica na mesma região. E aí vocês vão ver. As surpresas que nós tivemos lá. Depois de uns dois anos, está ele aí de volta. O caminheiro zumbidor se reproduz de julho a setembro. Período esse onde é mais fácil encontrá-lo por meio do seu canto. Já que ele só canta nos meses de reprodução. Ouvidos atentos podem facilmente identificar. E fica mais fácil de vê-lo. Não contando apenas com a visão. Já que ele se camufla muito bem no meio onde vive. Nos campos de gramíneas, de pastos. Ele fica praticamente invisível. Quando eu fiz essas imagens, ele estava bem na minha frente. Eu não conseguia enxergá-lo de jeito nenhum. Depois que eu vi ele a primeira vez, ficou mais fácil. Fique agora com o seu canto. Fique agora com o seu canto. Olha aí, Cassio, vem ver. Olha o tanto de quero-quero. Nossa, nunca vi tanto quero-quero de uma vez só. Olha aí, quantos ererês. normalmente eles ficam lá no búfalo, e aqui pertinho, daqui a pouco a gente vai pra lá se está gostando, já deixe seu joinha, assim o youtube manda para mais pessoas e os animais de Sorocaba vão ficar famosos em todo o Brasil bom, agora que a gente já se divertiu bastante no lago da GM, partiu o búfalo vamos com a gente? a gente chegou no búfalo aqui se a gente acha e faz umas imagens bem legais dessa namparda e não é que a gente conseguiu achá-la, olha que belezinha, essa aí é essa namparda é bem pequenininha, e ela faz uns túneis no capim que fica na margem do lago enquanto a gente filmava ela, o João Pena e o Val começaram a ouvir do outro lado da pista de caminhada, num alagado, a sanã vermelha, a gente tentou, tentou, mas não conseguiu encontrá-la e enquanto isso, eu achei uma galinha d'água um pouco azulada, mas era um reflexo da luz e não deixava eu distinguir exatamente que bicho que era e era esse aí, o frango d'água azul como se fosse mesmo uma galinha d'água, apesar de ser mais arredio, ele estava agindo igual, tranquilão depois foi pra água, nadou um pouquinho, mas não, não estava muito arredio não e agora com vocês, o show dos japacanins e agora com vocês, o show dos japoneses E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL